Tendo problemas para iluminar seu vídeo, equipamento pesado, tutoriais complicados, acessórios sem fim e todo o custo? Não se preocupe, estamos aqui para você. Tente usar isso. E sim, é pequeno. Você livre o equipamento pesado e começa a filmar, apresentando o Zilmolus G60. Aperte e ilumine seu assunto com facilidade. Sim, é muito brilhante. Todos os olhos estarão em você. Essa luz colocará você no centro das atenções e faz de você uma estrela. São apenas 300 gramas, o mesmo peso de dois smartphones. É tão leve que você pode prendê-lo em qualquer lugar. Os acessórios também estão disponíveis. Confira essa incrível luz de tecla programável. Absolutamente incrível para streaming. Por conta por mais opções, essa luz não brinca em serviço. O seu difusor Dome, um softbox e um adaptador de montagem de barras. Vamos te ajudar. Economize dinheiro usando seus acessórios Bounders. Com o modo ao vivo, pressione apenas uma vez e todas as luzes acendem. Permitindo que você crie um home studio altamente eficiente. Cenas de ação complicadas de filmagem noturna externa. Apresentamos o Molo X100. Emparelhado com uma bateria lateral destacável. Agora, pequenas equipes podem assumir grandes cenas. Criatividade não tem limites. Pensando em forma compacta em que a luz não pode produzir grandes saídas. A tecnologia Dynavox fornece resfriamento e temperatura estável. Permitindo uma saída bem de 100 watts. Com o modo música ativado, os efeitos de iluminação podem acionados com o som. Comparam a 60. Escute a luz e... Ação! Usa essa luz portátil por um dia inteiro com facilidade. Criar cenas cinematográficas nunca foi tão simples. Ajuste a temperatura de cor e ligue a câmera. Pegue essa luz e coloque-a no seu bolso. Uma luz compacta com uma grande potência. Xeon! Ajuste a luz e coloque-a no seu 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 coloque-a no